O IMAFORA é uma ONG, Centros Nucrativos, ela foi fundada em 1995, portanto há quase 20 anos, na ocasião, com a motivação principal de trabalhar com Certificação Florestal FSC. Durante todo esse período, a ONG se desenvolveu, começou a trabalhar com outros padrões de certificação agrícola, começou a trabalhar com projetos de desenvolvimento local, com projetos que visavam a estruturação de cadeias produtivas e finalmente, em anos de 2008, com Certificação de Projetos de Carbono, baseada principalmente nos padrões VCS e CCD. Tendo sempre a visão de assegurar a qualidade desses projetos e, assim, garantir que esses mercados voluntários que estavam se estruturando, se estruturassem com firmeza, com credibilidade, que eles não caíssem em descrédito. Então, essa foi a motivação do IMAFORA em trabalhar nessa área. Então, a gente trabalha, sim, com mudanças climáticas, com CVS de certificação, mas a gente também trabalha tentando influenciar políticas e tomadores de decisão dentro desse tema, de mudanças climáticas, né? Quando na elaboração, desenvolvimento de políticas de rede e outras coisas, tentando fazer com que essas políticas assumam o salvaguarda das suas ambientais e seu desenvolvimento e implementação, esse sempre foi o nosso viés aqui dentro desse tema. Somos convidados pelo pessoal do GCF a falar sobre o padrão CCD. O que eu trouxe aqui é uma proposta um pouco estendida. Eu trouxe algo a respeito das iniciativas CCBA. Então, a gente vai falar de um padrão para projetos e vai falar, se houver tempo e interesse, a gente pode entrar também na questão de programas jurisdicionais de RED, tá? Ou seja, no processo RED-SESC que foi comentado aqui. A Aliança pelo Clima, Comunidades e Biodiversidade, como seria chamada em português, na verdade é uma organização global, formada por outras cinco ONGs, entre elas a CARE, a Reforest Alliance, o Wildlife Conservation Society, CI e a TNC. Então, na verdade, é uma associação, é uma aliança de outras organizações que têm como objetivo estimular, promover e incentivar ações de mitigação, os efeitos danosos das alterações e das mudanças climáticas, ao mesmo tempo que ela tem um viés social e um viés ambiental forte. Ou seja, ela visa incentivar ações de redução da pobreza, de melhoria na qualidade de vida das comunidades, ressaltando comunidades tradicionais e outras minorias. ou mesmo povos indígenas, ao mesmo tempo em que prima pela manutenção da biodiversidade. Então, essa é a motivação dessa organização. E para isso, ela tem basicamente duas linhas de ação. Como eu estava dizendo antes, uma linha focada em projetos, que é o que a gente conhece como CCD, ou CCBS, que são os padrões CCDs. e o RED-SESS. Esse SESS vem de Social Environmental Standards. Então, esse padrão aqui é bem focado para o desenvolvimento e implementação de projetos. Os critérios dele avaliam o desempenho de projetos em atingir esses objetivos para o clima, para as comunidades e para a biodiversidade. O padrão, já o padrão RED-SESS, ele é um outro tipo de padrão. Os critérios que ele apresenta não estão relacionados ao desempenho, mas eles trazem uma carga relacionada a políticas existentes, a processos existentes e a resultados existentes, dentro de uma ótica de um programa de uma política nacional, ou subnacional, ou até jurisdicional, de RED-SESS. Aqui, eu fiz um apanhado dos projetos, falando um pouquinho de projetos, depois a gente parte para políticas, então eu fiz um apanhado dos projetos existentes hoje no Brasil, já implementados, validados, verificados, ou em algum nível avançado de implementação. São 17 projetos existentes, aí tem mais ou menos a distribuição deles, muitos estão no estado do Pará, como se pode observar. Eles totalizam quase 2 milhões e meio de hectares. E, bom, falando das iniciativas que mais chamam a atenção hoje em dia, a gente poderia destacar dois desses projetos, que são o Suruís, o projeto do Suruís, que fica aqui em Rondônia, próximo também, um pouco em Mato Grosso, e os projetos do Acre. Esses são os que mais estão à frente em sua implementação, porque já estão sendo verificados. E ser verificado no padrão CCB significa justamente passar por um processo de checagem daquele plano que havia sido validado anteriormente, ou seja, checar se está ocorrendo a distribuição equitativa dos benefícios, se aquele projeto inicial de rede realmente está dando certo, entre outras coisas. Então, esses dois grupos de projetos são os mais avançados que a gente pode ter. Uma coisa curiosa que existe entre esses projetos, que se pode notar no Brasil, é que todos eles adotam salvaguardas ou adotaram salvaguardas socioambientais em sua implementação, desemplementação. Ok? A boa parte deles, a maior parte deles, 75%, adotaram um sistema CCB, mas também há aqueles que adotaram o FSC e adotaram, inclusive, o padrão social cargo. O pessoal que desenvolve projeto de rede em áreas de manejo, eles reclamam, e eu acredito que com razão, que eles têm lá a certificação FSC, mas a FSC, não sei se permite a melhor palavra, mas eu vou usar permite, a FSC não permite que essa certificação FSC apareça no banco de dados de projetos do BCS como uma certificação adicional, como acontece com as certificações CCB e social cargo. Hoje, você vai no banco de dados de projetos do BCS, tem lá BCS puro, BCS mais CCB, BCS mais social cargo. E a gente nota que o mercado tem dado mais valor a essas certificações adicionais, por exemplo, em co-benefícios. Só que o cara que tem o FSC, ele tem uma certificação a mais, mas ele acaba sendo prejudicado, porque ela não aparece para o comprador do carbono. A gente iniciou um diálogo com relação a isso com o FSC, mas até hoje existe esse assunto que não foi resolvido. O que eu te falo não é uma pergunta, eu estou dividindo com você a situação, e talvez seja interessante vocês também iniciarem essa discussão do lado de vocês. Eu acho que todo mundo sai ganhando. Com certeza. O que eu posso colocar sobre isso, talvez isso venha de um comportamento, um resquício de comportamento que o FSC traz em relação a outros esquemas de certificação florestal, mas não reconhece nenhum. Ele se julga o mais rigoroso, a certificação top, que tem questão de manejo, ele não reconhece nenhum outro. E talvez ele tenha estendido esse padrão de comportamento para outros padrões, inclusive padrões que não se aplicam simplesmente a manejo florestal, mas que estejam mais relacionados à contabilidade de carbono ou mesmo a co-benefícios. Então ele não tem essa cultura de reconhecimento. Isso é um ponto que a gente pode trazer aqui. Mas, em contrapartida, a nova versão dos indicadores, do que está sendo chamado de indicadores genéricos internacionais, traz uma carga forte de inventário de carbono. Então o padrão FSC, ele está migrando naturalmente para um ambiente mais... que tenha mais interfaces, uma quantidade maior de interfaces com um padrão como o VCS. Aqueles que já estão certificados vão ter que começar a avaliar, por exemplo, a quantidade de estoque de carbono em suas florestas, não só de madeira. Isso vai começar a acontecer. Então eu acredito que isso no futuro vai existir, esse reconhecimento entre EFC e VCF. Eu até já vi alguns materiais promocionais mostrando quantos projetos de rede acontecem em áreas certificadas de EFC, há uma afeição também por parte dessas duas iniciativas. Em contrapartida, a gente pode citar algumas metodologias de rede, como por exemplo a VM007, que coloca em seu módulo de monitoramento que para áreas certificadas... áreas onde ocorra o manejo florestal deve haver certificação EFC. Especificando, inclusive, o padrão de certificação a ser adotado. Então é uma metodologia aprovada pelo VCS que determina que uma área de manejo tenha que ser certificada EFC. Então essas duas iniciativas estão sempre andando de mãos dadas e esse reconhecimento, eu acredito que seja inevitável, só uma questão de tempo. Indo adiante, no mundo, a gente também vê esse mesmo padrão de distribuição, na qual o CCB lidera o market share entre todos os outros padrões, como o Sandro Péu está trazendo, que geram co-benefícios, ou seja, padrões que não geram créditos de carbono, mas são feitos para gerar benefícios às pessoas e ao meio ambiente. Ok? Então isso também é verdade, você pode observar aqui o CCB, ele sonando essas fatias, na qual ele atuou com outros padrões, ele representa mais do que 50% de todos os projetos ou da área validada. Agora a ideia, então, é passar para vocês como funciona o padrão CCB para que vocês técnicos, representantes de governo, possam ter a perspectiva do desenvolvedor de projeto, daquele que vai implementar o projeto de carbono. Uma dúvida que vai se tornar cada vez mais frequente é como esse projeto privado atende aos meus critérios, por exemplo, de salva-guarda? Como eu sei que esse projeto ele se adequa, assim como ele deve se adequar com o tempo à linha de base jurisdicional, como eu sei que ele obedece a critérios mínimos de respeito às comunidades tradicionais, como eu sei que ele monitora a biodiversidade a contento, etc, etc, etc. Então, agora eu vou passar para vocês, vou tentar não deixar isso maçante, muito extenso, mas eu vou passar para vocês uma ideia do que é desenvolver um projeto desse padrão, ok? Então, ele começa com uma sessão geral na qual você, o desenvolvedor de projeto, ele deve definir os objetivos do projeto, ok? não só para o clima, contando que é um projeto de reflorestamento ou contando que é um projeto de rede, mas também para a biodiversidade e para as comunidades, ok? Então, o proponente, ele vai ter que passar uma visão geral do projeto, ele vai definir o escopo, ou seja, a metodologia, ele vai definir o escopo, os limites espaciais, ou seja, ele vai colocar uma área do projeto e uma zona do projeto que se assemelha mais ou menos à região de referência do BCS, o que é uma área onde ele vai analisar toda uma série de contextos e drivers de desenvolvimento para formular a sua linha de base mesmo, ok? E também os limites espaciais, ou seja, quando o projeto começa, quando o projeto termina e qual que é o período creditício. Ele vai ter que passar tudo isso espacializando. Além disso, ele vai ter que fazer um trabalho de identificação de todas as comunidades tradicionais que existem naquela região. Então, isso por si só é uma coisa que um técnico pode usar, porque os projetos e os relatórios são públicos. Então, quando você pega um documento desse, você vai ter automaticamente o que? O mapeamento dos stakeholders naquela região. De todas as partes interessadas. Isso também é o princípio do Red Cells, ok? Que está lá de cima também. Ora, isso. Você vai ver que é variar os riscos, que é um conceito parecido com o BCS, inclusive existe uma super similaridade. Pessoas, inclusive, utilizam proponentes de projeto no CCB, utilizam, inclusive, a ferramenta no BCS para cumprir com esse índice no CCB. É uma avaliação de risco de não permanência do crédito, de carbono, seja o estoque de carbono, mas essa avaliação no CCB também é ampliada para questões ambientais e para questões sociais. Se eu estou prevendo que aquelas comunidades vão ter uma melhoria significativa na qualidade de vida, que fatores representam risco a essa minha meta, a esse meu objetivo? Isso eu estou... E também, finalmente, uma abordagem programática. Para isso, você deve determinar uma linha de base, ou seja, você vai entender como é o cenário na ausência das atividades do projeto, isso é feito por observação da zona do projeto, você vai determinar ações do projeto e você vai tentar entender os impactos que as suas ações teriam nesse cenário de linha de base, chegando, portanto, ao cenário projetado. Então, você vai ter uma diferença entre dois cenários, um cenário real e um cenário hipotético e você vai ter que raciocinar de que forma as suas ações vão transformar os benefícios em benefícios adicionais, ou seja, de que forma eu provo que aquilo não ia acontecer naturalmente, né? Afinal, a sociedade não quer pagar por algo, assumindo agora um projeto CCB e VCS, a sociedade não quer pagar por algo que já ia acontecer de qualquer forma. Então, esse é o conceito de adicionalidade. Isso tem que ser provado também pelo padrão CCB. Depois, a participação dos atores, tá? O proponente do projeto, ele deve promover um engajamento com as comunidades. Ele deve mapeá-las, depois que ele mapeou, ele deve procurá-las ativamente e mostrar como é o projeto e melhor, convidá-las a participarem do projeto. Isso é um super desafio. Como que é você vai? Como é convidar as comunidades a participarem no desenho da implementação do projeto quando o padrão CCB traz isso? E se as comunidades tiverem opiniões distintas sobre um item específico, deve haver um processo de resolução de disputas. Ok? Deve haver um mediador. Essa mediação, ela deve, em primeiro, ela pode ocorrer em três etapas. A primeira é amigável, a segunda, sem mediador, a segunda não é amigável mais com o mediador e a terceira, finalmente, uma comarca ou alguma coisa desse tipo. E, finalmente, olha só, relações trabalhistas. Muitas vezes, o padrão CCB pode ser aplicado em uma área onde já tem uma empresa de manejo atual. Então, tem uma série, tem um conjunto de relações trabalhistas. E o organismo de validação como imoflora vai lá olhar se as relações trabalhistas estão sendo respeitadas, se os trabalhadores estão trabalhando com segurança, se eles estão sendo pagos, etc, etc, etc. Se tem INSS, acolhido, FGTS, etc. Tudo isso. fora de trabalho da cozinheira, etc, etc, etc. Então, a capacidade de gestão também é observada, ou seja, o esquema de gestão do projeto mesmo, a capacidade técnica desenvolvida e até a saúde financeira da instituição proponente para ver se ele é capaz de fazer tudo aquilo que ela está fazendo. Tudo isso aparece em relatório, assim como o processo registrado de consentimento livre-perg informado, principalmente se houve necessidade de remoção, que não é muito comum, como que a Bíblia, mas atividades ilegais, ou seja, como é que você vai lidar com atividades ilegais dentro da área do projeto? E se as atividades ilegais, por exemplo, são desempenhadas pelas próprias comunidades que você está querendo trazer benefícios? algo que envolve o degravição do restauro, por exemplo, então o processo pode ser muito complexo, mas tudo isso tem que ser registrado e o CCB, eu ainda ouvi falar que o projeto tem que ser lindo, maravilhoso e que não possa ocorrer problemas, mas ele tem que dar conta de resolver tudo aquilo. E, finalmente, o seguinte, sobre o carbono, naquela figura do proponente que chega de fora desenvolvendo um projeto numa área que não necessariamente é dele. pode ser, por exemplo, numa unidade de conservação na RESEX. Para quem fica o carbono? Quais são os direitos? Para quem ficam os benefícios? Quem administra isso? Tudo isso tem que estar bem resolvido. Para essa sessão geral, e agora, para encurtar a conversa mesmo, fiz isso de proposta, eu trouxe todo o resto do padrão num slide só. Ok? Todo o resto do padrão num slide só. Para mostrar para você como é que é o modus operandi, ou seja, como está estruturado mais ou menos a maneira de pensar do CCB em relação ao que se pede para esses três principais eixos, clima, biodiversidade e comunidades. Primeiro, você vai fazer uma análise da linha de base, uma análise da linha de base e determinar em que pé está essa linha de base, ou seja, nesse caso aqui, se tratando de projetos de rede, como se dá o padrão de desenvolvimento ou o padrão de aumento das emissões, como se daria isso se não fosse a ação do projeto, se não fosse a ações do projeto. Depois, você vai procurar ações e avaliar os impactos líquidos positivos. Na verdade, você pode avaliar tanto os líquidos positivos quanto os líquidos negativos. Às vezes, as ações do projeto, elas podem desencadear algum efeito colateral também. Para os líquidos positivos, você vai definir medidas de melhorar ou pelo menos manter aqueles benefícios. E aí entra a questão do HCV, o High Conservation or AVC, atributos de alto valor para a conservação. Se você tem alguma coisa boa, principalmente se ela é especialmente boa, você deve manter. Se tem alguma coisa ruim que você identificou na sua avaliação de impacto, você deve propor ações de mitigação. E muitas vezes, isso é focado em impactos climáticos fora da área do projeto, que é o famoso vazamento. E depois que você faz essa dinâmica de determinar a linha de base, procurar ações, identificar impactos positivos, medidas para melhorá-lo, identificar impactos negativos, medidas para mitigá-lo, também monitoramento de vazamento, você vai finalmente monitorar toda essa questão para ver a evolução ao longo do tempo. Nesse mesmo raciocínio, o padrão CCV transporta para o cenário social e transporta para o cenário ambiental. E isso é uma complexidade tamanha, porque você parte do pressuposto que você vai ter que determinar uma linha de base social e depois você vai ter que propor ações do projeto para melhoria da qualidade de vida da pessoa e depois promover, e depois comprovar finalmente que esses benefícios entre a sociedade antes e depois da ação do projeto são líquidos e positivos. Ou seja, é uma complexidade bem grande. E, o que eu posso dizer? Só seria possível mesmo através de uma ação focada de desenvolvimento local, que é típica de um projeto e nem tanto de uma política. se alguém quiser fazer alguma pergunta. Então, é uma arma, né? Que vocês têm até para ter uma noção de como está o... Um ambiente em particular dentro de um sistema jurisdicional onde exista talvez um projeto validado com uma zona de um projeto. Tudo esse monitoramento já é feito pela iniciativa privada. E todo esse relatório já é reportado para que você possa ter uma visão parcial daquela região, daquele local que está acontecendo. Uma última coisa é a correspondência com os salvaguardas de Cancun. O padrão CCB se preocupa em seguir esses salvaguardas até para se encaixar em sistemas nacionais, subnacionais ou jurisdicionais que adotem esses salvaguardas como diretrizes de implementação. Então, toda a guarda, salvo quando não aplicado ou seja, estruturas de governança disposta em cruz existe também no padrão CCB. Bom, algumas vantagens de oportunidades eu acabei trazendo isso ao longo da apresentação para a perspectiva do governo seria de monitoramento, uma vantagem de oportunidade, usar os projetos como artifício de monitoramento. Mas, na perspectiva do desenvolvedor do investidor é a do retorno financeiro. Afinal de contas, me valendo aqui do relatório do pessoal da Force Trends, que é aquele ecosystem marketplace, você consegue observar que o preço da tonelada de carbono do VCS, por exemplo, associado ao CCB, é maior do que quando o VCS é comercializado de forma pura ou sozinha. Então, isso são dados não especulativos, são amostrais, mas são dados não especulativos, feitos com base numa amostragem em 2012, que é o mais recente que a gente tem dessa iniciativa. Então, é fato de que o CCB, quando marca o crédito do VCS, ele assegura uma liquidez e um retorno financeiro maior ao investidor. Bom, em relação a custos, né, em relação a custos, né, tem algumas perspectivas que eu posso passar para vocês, né, com relação à perspectiva dos custos de validação, de verificação, que eu teria até mais propriedade para falar, existem os custos diretos e os indiretos. Os diretos são aqueles que são necessários, né, são investimentos necessários para chamar o serviço de validação mesmo. Isso vai variar de acordo com o tamanho do projeto, o escopo da equipe, complexidade, o número de dias que o imaflora, por exemplo, ou outro organismo de certificação tem que ficar lá. Então não tem um número mágico, não tem um número mágico. Os indiretos são aqueles derivados da gestão adaptativa do projeto, ou seja, depois do processo de auditoria em campo, é formulado um relatório que aponta alguns problemas ou gaps que devem ser resolvidos pelo proponente do projeto, ok? E dependendo do que for, isso pode custar mais ou menos dinheiro. Por exemplo, um relatório pode indicar que existem problemas trabalhistas que devem ser sanados e aí você vai ter que pagar o INSS atrasado de todo mundo. Isso pode ser algum dinheiro essa adequação. Só um exemplo. Então não há como falar, não tem um número. Agora, com relação ao custo de desenvolvimento, na verdade eu vou escapar pela tangente das duas perguntas. Com relação ao custo de desenvolvimento, eu passei a mão no telefone, liguei para alguns amigos proponentes de projeto e eu entendi que a avaliação é muito grande. A adequação ao CCB, ou seja, a conformidade aos critérios desse padrão, representa de 25% a 75% do investimento total necessário para a implementação de um projeto. O que me levou a crer isso é que a complexidade da região influencia diretamente o custo de implementação do projeto. Se o projeto tem grandes exemplos sociais, necessidade de engajamento em um grande número de comunidades, então vai ser mais caro. Se não, vai ser menor. Então, no final das contas, eu não dei uma medida, um valor, X, que possa ser levado em consideração por um possível investidor, mas, pelo menos, eu dei parâmetros que podem ser utilizados para entender um custo ou outro como você se deparar com um projeto que custe tanto ou que custe muito. eu fico um pouco surpresa hoje em dia quando eu vejo ainda, quando eu fico sabendo de projetos que estão sendo certificados, o BCS, o CCBI, porque, na prática, não tem mercado, assim, digamos, robusto, né, para esse tipo de iniciativa. Então, acho que a minha pergunta é exatamente essa, qual é a perspectiva desse tipo de modelo que, aparentemente, não é muito promissora, assim, para o futuro, né, como é que vocês veem isso? Tem muita mistificação em torno desse tema. Eu sempre tento desvendar isso conversando com as pessoas e dando respeito. Uma coisa que eu percebi é que o número de projetos de carbono está subindo ano a ano. Vamos aos fatos. O número de áreas certificadas está subindo ano a ano. Deixa eu só pular na resposta aqui. Não sei se você viu na minha apresentação ou eu coloquei lá um slide com o número de projetos registrados no SES. Esse número vem aumentando e a emissão de carbono vem aumentando ano a ano e a emissão de carbono sendo aposentado também vem aumentando ano a ano. Então, assim, não diria para você que é um mercado global como um mercado de commodities, mas esse mercado existe. Ele existe. Eu sei que ele existe, mas qual é a perspectiva, assim, porque eu acho que a perspectiva que a gente tinha há alguns anos atrás era de que seria algo muito maior do que é hoje. Então, talvez, entender um pouco qual é o perfil desses projetos, assim, o que realmente dá certo, porque a gente viu e tem vários levantamentos continuos, vários que não foram para frente, então, qual é o perfil que realmente você dizia, não, eu acho que tem que apostar nesse modelo, porque parece que é uma coisa para poucos, uma coisa mais desacetiva, não sei. eu ofereço a discutir isso na minha apresentação, mas se quiser comentar, um comentário breve, então. Tem dois tipos de perfil de proponentes de projeto que comprovadamente dão certo, um deles, aqueles que assumem salvaguardas socioambientais e sua implementação e que tem algo a mostrar, tá, é como se fosse um sex appeal do projeto, como é o caso, por exemplo, do citado do projeto de sucesso do Suruís, que é um projeto de rede em terras indígenas, tinha muita coisa para mostrar, tinha todo um viés de melhoria na qualidade de vida, associado a um plano de desenvolvimento de 50 anos, que é liderado pelo Almir Suruí, que é uma figura a par, ou seja, um projeto com muito apelo. Existe outro tipo de projeto que dá certo também, aquele projeto que faz venda casada, conversando com as pessoas, com os desenvolvedores de projetos, que tem liquidez na venda de créditos, os créditos já estavam sendo comercializados no momento da implementação do projeto, não teve aquela etapa de desenvolvimento, validação, verificação, conseguiu, parabéns, e agora vai para o mercado o que está vendendo. Pode falar. Sem entrar na questão do jurisdicional, que é a minha apresentação agora, mas quando a gente está falando de projetos, quando a gente está falando de projetos, eu diria assim, projetos que tem mais potencial de comercialização são aqueles que têm certificações dos co-benefícios, como ele mostrou ali, é o CCB, o social carbon, o EFC, isso aí tem um destaque maior em relação à tonelada de carbono pura, que é o que a gente via no MDL. E aí, uma outra resposta à sua pergunta é pela via negativa, então eu vou te dizer os projetos que têm menos chance, certo? Que hoje eu acho que gerariam pouco interesse. Basicamente, projetos de energia renovável onde existe incentivo de governo para que esses projetos sejam implementados. Por exemplo, energia eólica na China, eu diria até PCH no Brasil, esse tipo de projeto de energia renovável, que todo mundo sabe que tem um monte de incentivo do governo, tem até questões de adicionalidade, não sei se entende o termo adicionalidade, esses aí eu acho que têm menos chance de terem uma negociação de sucesso, certo? A gente constata que pelo menos no BCS esse tipo de projeto não tem aparecido. O que tem aparecido são os projetos de floresta e os de mudança de uso da terra como o Bruno perguntou. Ah, isso falando de projeto. Agora, de crédito judicial é o que eu falo nessa apresentação. Obrigada. Para falar de custo de oportunidade, eu tenho que saber muito bem qual é a alternativa ao programa jurisdicional, certo? E a alternativa à implementação do programa jurisdicional, a mais óbvia é o que? O desmatamento. Principalmente o desmatamento ilegal. e da experiência que eu tive com projetos individuais que eu tentei desenvolver em é que é difícil você quantificar os benefícios de uma atividade ilegal. Eu não consigo comparar o retorno que um programa jurisdicional de rede ou um projeto de rede vai ter com uma atividade ilegal porque no caso do programa e do projeto eu tenho os dados, eu consigo fazer cálculo de taxa interna de retorno etc valor presente mas alguém aqui já conseguiu fazer um cálculo desse tal com atividade ilegal? é difícil eu tentei conseguir informação quase apanhei então assim vocês me desculpem eu não consigo falar de custo de oportunidade porque pra falar disso eu teria que ter muita informação informal sobre a rentabilidade de atividade ilegal que acontece onde a área é desmatada certo? então o que eu vou falar? espero que ajude vou falar dos custos de implementação de um programa jurisdicional e eu vou falar de algumas oportunidades de comercialização de carbono de programas jurisdicionais tá bom assim? agora se eu puder falar de custos de oportunidade poxa eu vou ficar muito feliz em ouvir e vou até anotar porque eu não consigo documentação tá bom? então vamos falar dos principais custos do VCS depois os pilotos do VCS que estão acontecendo no mundo afora e as oportunidades para os estados brasileiros do GCF então vamos lá principais custos o principal custo que você vai ter não o principal mas o primeiro deles vai ser para desenvolver a linha de base da jurisdição e aí eu também não consigo quantificar porque isso aí depende da informação que está disponível no estado depende da possibilidade de monitorar essa a área com imagem de satélite ou não então a linha de base lamentavelmente eu não consigo eu VCS não consigo quantificar talvez o pessoal dos estados do Acre ou Mato Grosso que já trabalharam nisso que eu sei possam fazer algum comentário sobre custo de linha de base com a linha de base em mãos você tem que desenvolver o JPD que é o descritivo do programa jurisdicional que tem a linha de base e tem outras coisas como por exemplo como é que você vai monitorar salvar guardas etc e para você desenvolver esse JPD eu consultei algumas consultorias que fazem isso e o custo seria entre 50 e 100 mil dólares para escrever o JPD certo? JPD é o documento que depois vai ser validado para que o programa seja incluído no VCS certo? aí você depois que você validou que a validação nada mais é do que o auditor comparar o que está escrito no documento com a metodologia que ele está onde ele está baseado isso é a validação depois que o programa está validado periodicamente tem que acontecer uma verificação que aí o auditor volta e aí o documento que ele vai se basear não é mais o JPD mas o relatório de monitoramento ele vai auditar o relatório versus o que está escrito no JPD e na metodologia para no final dizer que o programa vai emitir tantas mil toneladas de carbono essa auditoria periódica de verificação a gente estima também por volta de 50 mil dólares esses valores eles são maiores do que a auditoria para projetos acho que por razões óbvias se auditar um estado um problema do estado inteiro é muito mais complexo do que um projeto aí custos de monitoramento o mesmo comentário que eu fiz a respeito da linha de base ninguém vai fazer um monitoramento de desmatamento no vazio monitoramento ele já tem que estar ocorrendo por conta de políticas de governo e tal e aí o que vai acontecer é uma adaptação daquele monitoramento porque a metodologia diz que você tem que fazer certo? então o custo de monitoramento eu também não sei dizer mas eu também acho que ele é marginal e é consequência do programa de governo aí você tem o custo do VCS que é a tal da VCS leve é a que hoje ela está em 10 centavos de dólar por VCU isso aqui está sendo discutido internamente no VCS viu Magalhães que é principalmente para vocês que estão mais perto dessa etapa aí e o que vai acontecer é que a gente vai propor uma tabela de desconto para as jurisdições onde o valor vai ser menor de acordo com o volume emitido certo? isso aqui é lógico que se aplica a projeto mas se comparar o volume de projeto com o volume de estado é uma diferença muito grande então essa semana inclusive a gente está discutindo com o borde do VCS lá nos Estados Unidos esse desconto que a gente vai oferecer para as jurisdições quando elas emitirem o carbono no sistema VCS então não vai ser esses 10 centavos tá legal? e você também tem o registro o custo do registro lembra daqueles dois registros que eu mostrei na outra apresentação a PX e Marquite que é onde você vai abrir sua conta emitir o seu carbono eles tem lá um custo também se eu não me engano é 12 mil dólares e aí como é que a gente chega no total? a gente não chega porque como eu falei o custo da linha de base do monitoramento ele é consequência de políticas de governo que tem que ser adaptadas né? mas o que eu digo é o seguinte embora os custos para se implementar um programa judicial seja difíceis de estimar as receitas são montantes altos se você pegar a receita e dividir pelo custo que você teve você vai ver que você tem múltiplos do custo que você teve para implementar o programa não é ah eu implementei e tive 16% de lucro não é é vezes é 4 vezes 10 vezes se a gente pegar o caso do Acre posso falar de valores? bom acho que é 25 mil dólares né? o KFW eu ia falar é 25 mil dólares né? do contrato não para a excepção mas a excepção não para dar um resultado anual ok? agora se você eu ouço melhor ainda então agora se você se você comparar isso aí com os custos que vocês tiveram até agora é um múltiplo dos custos muito mais pilotos jurisdicionais vamos ver o que está sendo feito no mundo né? então primeiro só esse mapa global aí simplificado cada bolinha dessa aí onde tem um piloto iniciando ou já em fase adiantada o Acre é o que é mais avançado no mundo por isso que eu estou te falando não moço Margarino a gente tem que estar muito atento que o Acre ele pode ser um caso de sucesso muito importante para a Copa de Paris no ano que vem e seria muito decepcionante não só para o Acre mas para todo mundo que está envolvido em rede que se nessa Copa não tivesse nenhum programa jurisdicional validado eu acho que é fundamental que tenha um e quem está mais à frente é o Acre acho que ninguém consegue alcançar e ultrapassar tem que ser o Acre por isso que é muito importante que o Acre valide o programa antes da Copa é uma responsabilidade enorme eu acho é um é um peso do globo nas costas é aqui é o seguinte então qual que é a vantagem de você implementar um sistema judicial de rede né essa parte de baixo aqui é que na verdade você vai ter acesso a diferentes fontes de recursos você vai ter desde o mercado voluntário em mercados domésticos de carbono até mercados regulamentados como a Califórnia você tem também acesso a outras outros recursos como o Red E-Movers você tem o fundo do Banco Mundial ali o Última Direita então quer dizer se você não tem o sistema jurisdicional os projetos ou as iniciativas isoladas elas vão ter acesso só ao primeiro quadradinho lá que é o mercado voluntário de carbono né se você tem o programa jurisdicional implementado você abre o leque de possibilidades de outros recursos pilotos do VCS então o VCS ele obteve recurso do Norad e do GIZ para dar suporte aos pilotos do Acre e Amazonas Costa Rica como Peru outros pilotos na Guatemala China e Laos em discussão com outras jurisdições o que é esse processo de suporte do VCS análise de gaps o que foi feito e o que precisaria ser feito para atender a metodologia planejamento para implementação de problemas em linha com o VCS registro de linha de base em alguns casos verificação e emissão de créditos envolvimento com o lado da demanda de mercados a serem regulamentados que vou falar em seguida então aqui por exemplo registra linha de base como é que a gente pode colaborar com o Estado nesse passado eu tive uma conferência por internet lamentavelmente com o pessoal do Amapá que em julho a gente ensinou um acordo de cooperação com o IEF do Amapá no Instituto Estadual de Florestas onde a gente iria cooperar com o desenvolvimento do programa institucional de rede no Amapá e a gente teve há umas duas ou três semanas essa conferência onde a gente estava explicando lá para o pessoal do Amapá que existe a possibilidade também como eu disse na outra apresentação em que a linha de base extrapolada para o futuro ela leva em consideração novos vetores de desmatamento e não simplesmente uma extrapolação do que aconteceu no passado porque se a gente fizer isso para o Amapá não vai ter nada não é verdade? e aí você tem duas alternativas ou você faz a extrapolação do passado não tem nada mas você entra num acordo interno com os outros Estados do GCF e faz uma contabilidade uma transferência interna de recurso como acho que até o Edesan trabalhou nesse conceito da contabilidade interna de estoque e fluxo ou você faz isso ou você usa esses novos vetores de desmatamento e aí você projeta uma linha de base mais agressiva do que ela foi no passado então esse é o tipo de colaboração que a gente tenta ter com os Estados sempre no sentido de esclarecer o que está lá nos requerimentos do VCS certo? eu só estou passando para você o que está em algum documento mas a gente acredita que é um atalho muito grande se você for ler toda a documentação é um negócio que é trabalhoso né? o piloto do Acre eu acho que a Magali vai falar depois de um erro ali 25 milhões de euros que é melhor ainda 30% melhor eu acho o Acre assinou um memorando com a Califórnia para facilitar sua participação no mercado de emissões da Califórnia bom, aí tem outros detalhes que acho que a própria Magali vai descrever depois Costa Rica Costa Rica também é um caso de sucesso financeiro o Banco Mundial já se comprometeu com 63 milhões de dólares referente a 12,6 milhões de toneladas de carbono do período 2014-2020 uma média de 5 dólares por tonelada e esse é o número que eu acho que dá para usar é o número que aparece no Acre e aqui nesse caso da Costa Rica 5 dólares por tonelada tem o exemplo do Chile que é um exemplo que é para a proteção de florestas subtropicais da degradação em grande escala está sendo desenvolvido o JPB para uma das seis jurisdições subnacionais do Chile e a demanda viria de doadores do Banco Mundial Mercado Voluntário e Mercado Local do Chile está sendo criado o resultado esperado dos pilotos preparar os países para participar de estruturas de rede baseadas em resultados incluindo as da ONU e aí que eu discordo com o que a Letícia falou de cedo vou falar de novo que tem que esperar a resolução da ONU e tal mas isso aí pode demorar muito e a gente procura estar sempre alinhado então tem um certo risco mas me parece que compensa sair à frente de uma das resoluções da ONU CCC Outro objetivo resultados esperados dos pilotos é aprimorar o entendimento do potencial técnico em gaps de capacitação facilitar a troca de conhecimento entre pilotos gerar conhecimento para melhorar os requerimentos do judicial e criar confiança que rede para idealizadores e políticas públicas doadores e investidores Oportunidades dos Estados do GCF e Brasil Califórnia o primeiro e talvez o mais importante eu não sei se vocês viram a newsletter do BCS se vocês não recebem eu sugiro se cadastrar no site do BCS quando tiver a newsletter acho que a cada mês ou a cada três meses vocês vão saber das novidades mas a partir de agosto desse ano o BCS passou a ser um dos registros aceitos na Califórnia para o sistema de emissões californiano o que é o sistema de emissões californiano? as empresas de setores regulamentados principalmente energia tem que reduzir suas emissões e elas tem a alternativa de ao invés de reduzir na planta de comprar créditos de carbono de terceiros e esse crédito de carbono pode ser projetos validados junto ao BCS na Califórnia e aí a gente está falando principalmente de projetos de metano e a gente está falando de importar créditos rede jurisdicional de países ou estados do GCF qual que é o volume? essa então pode-se usar 8% da da meta de redução setorial dos setores da Califórnia 8% pode ser crédito de carbono e a importação pode ser de 2 a 4% o que é esse volume? 50 a 100 milhões de toneladas até 2020 então é um volume razoável pensando que é um primeiro estado aí e a situação lá até onde eu sei é a seguinte a regulamentação lá ela ela já definiu que os créditos vão poder ser importados partes deles só está faltando ser reduciada a porcentagem exata certo? então a Califórnia é uma oportunidade para os estados do GCF a outra oportunidade é o setor de aviação não sei se vocês estão acompanhando as negociações internacionais coordenadas por esse que Califórnia ainda não tem o Califórnia mas tem uma estimativa aí que está sendo é, então é o 2 a 4 2 a 4% é o que pode ser importado sim, 2 a 4% mas o valor do mercado a partir dessa eu já sabia com a tentação o valor que caiu o teste no valor ah, o valor? o valor ah, isso é bilateral eu acho que o preço mesmo vai depender de oferta e demanda principalmente se trata dos Estados Unidos eu acho que que se tiver um volume enorme sendo oferecido lá o preço vai cair mas eu acredito que pelo menos nos anos iniciais não vai ter esse volume enorme porque não tem nenhuma jurisdição com o JPD validado nem mesmo o Acre não é verdade? então é, então uma outra oportunidade setor de aviação então está sendo é, negociadas metas de redução com o setor de aviação coordenadas por essa ICAO aí que é o International Civil Aviation Organization e o que que é isso aí? o setor de transporte internacional aí a gente está falando de marítimo e aéreo ficou de fora de todos os tratados até agora está fora de que outro agora está aparecendo esse primeiro caso aqui por quê? porque tem sempre a discussão de quem é o responsável pela emissão você pensa num navio o navio sai lá do Reino Unido país regulamentado tem que reduzir as emissões e vem atracar aqui no Brasil o que que é o responsável pelas emissões? é o país lá de origem é o país de destino é o país da bandeira do navio e o que acontece no caso da aviação então que é ainda mais complicado tem escada o cara está voando o cara está voando do Brasil para a China dois países que não são desenvolvidos não tem metas mas nesse cara na Europa e aí? uma parte do voo é regulamentado no outro governo? então eu estou dizendo isso para explicar por que esses setores aí ficaram por fim mas isso está acontecendo então o que a ICAO já definiu? que o setor de aviação ele vai crescer com zero de emissões nesse crescimento não o que era a linha de base a partir de 2020 então vou dar um exemplo vai se até 2020 o que era emitido era 100 milhões de toneladas se a partir de 2020 2021 cresceu 5 milhões de toneladas eles vão ter que compensar ou eles vão ter que reduzir para que seja zero entendeu? com o setor aviação crescimento zero de emissões a partir de 2020 o VCS está participando das discussões dessa regulamentação do setor aéreo e a gente está preencheando que programas judicionais de rede sejam fornecedores dos créditos para compensar as emissões após 2020 e um outro detalhe tem uma discussão também sobre a aceitação de créditos de iniciativas passadas quer dizer antes de 2020 então se tem uma empresa aérea que comprou créditos ela pode guardar esses créditos é isso que a gente está penteando vou dizer que já está decidido e a partir de 2020 ela poderia entregar os créditos que ela comprou antes aproveitando possivelmente de condições de mercado então esse é um exemplo aqui de um setor onde pode surgir mais demanda de créditos judicionais além do que a gente está falando de regulamentação de estado no país tem um outro país que adotou o VCS no país todo mas aí acabou né aí não não se discutiu importação que é um país em desenvolvimento que é a África do Sul a África do Sul adotou um regime que eles chamam de tax em trade que é assim setores regulamentados como a energia tem que reduzir as emissões se não reduzir vai pagar imposto alternativamente ele pode comprar créditos de carbono de projeto do VCS então a África do Sul é um exemplo de um país inteiro que adotou o programa do VCS para regulamentar as emissões infelizmente o Brasil tem uma tendência a ser um pouco mais estatizante nesse sentido eu acho difícil ou pouco provável que o governo federal ou algum estado adote uma solução pronta como é o caso do programa do VCS muito provavelmente eles vão tentar desenvolver sua própria solução e bom aí vai da preferência de cada governo GCF Brasil os estados do Brasil quando a gente fala dos estados que fazem parte do GCF e a gente presta atenção na reação de quem poderia ser um comprador do outro lado o que a gente ouve resumindo é o seguinte falou de Acre é o pioneiro 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 Amazonas pra quem não conhece Brasil pra quem não conhece outros estados e Acre e tal Amazonas é o nome se existisse se houvesse um judicional Amazonas eu tenho certeza que um monte de gente ia comprar crédito lá por conta do nome Amazonas porque aqui a gente sabe que o bioma amazônico ele vai além do estado do Amazonas mas fora não o Amazonas é o nome Mato Grosso o que que chama atenção ali seria a integração com commodities agrícolas sustentáveis e esse é um tema que lamentavelmente eu eu acabei não conseguindo propor pra vocês e acho que a gente não vai ter tempo mas pra vocês saberem o BCS está desenvolvendo um programa muito parecido com o judicial só que ele integra a agricultura e ali eu que pego ali no Mato Grosso e Tocantins a mesma coisa Tocantins Tocantins e Mato Grosso é a integração com commodities sustentáveis Pará Pará também commodities agrícolas sustentáveis mas tem também milério a questão indígena e as obras de infraestrutura é isso que o pessoal fala na hora que você fala em Pará e o Amapá é um caso interessante que quando eu apresentei esse caso pro BCS depois que a gente assinou um acordo lá com o IEF eu falei quem vai se interessar pelo Amapá porque ali é de base não tem desmatamento lá mas foi interessante que muita gente comentou assim olha esse seria um piloto muito interessante porque ele abriria ele poderia abrir portas pro jurisdicional que vai além da fronteira do país é Patulaguiana inclusive tem recurso lá pra iniciativas de redução de desmatamento no Patulaguiano e agora eu não sei como a gente pode costurar isso aí entendeu fazer o que que a gente já começou a fazer no Amapá se não estava aqui mas eu estava comentando que a gente assinou um acordo com o IEF pra colaborar com o jurisdicional do Amapá e um dia que a gente assinou inclusive tinha uma pessoa da Guiana lá e depois ela me contou me colocou em contato com uma pessoa da Guiana Facilite que é um fundo que tem recurso da ONF da França e de uma entidade da Holanda lá e o caso do Amapá é esse aí ele seria um jurisdicional transnacional ele poderia pegar tudo maciço isso a pessoa gostou além de saber que a fonte do Rio Amazonas está ali não tem esse apelo não tem esse apelo não tem esse apelo não tem esse apelo é dezembro né pra alimentação não vai acontecer 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 é lamentável é isso aí mas de qualquer forma é o que se fala do Amapá é a possibilidade de ter um Red que vai além da franceira de um país ali e promover de uma cooperação internacional você joga o vazamento pra longe porque vai basear o Amapá pra Guiana vai basear o Amapá vai embora é isso alguma pergunta eu não sei como é que tem uma pergunta pode ser respondida por você sendo ou mesmo por você Magali da experiência com a África não é uma pergunta tão fácil pode ser que não tenha nem resposta ainda mas como é que é feito ou como foi feito o delineamento amostral pra validação do sistema jurisdicional do Acre e como foi determinada essa suficiência amostral posso até implementar a pergunta explicando quando o Amapá determina esses dois parâmetros e vai pra campo pra validação por exemplo de um projeto ele entende de antemão o número de extratos florestais e a variação dos estoques de carbono entre esses extratos pra determinar o número de técnicos responsáveis em campo e o número de dias que essa equipe tem que ficar disposta em campo pra conseguir refazer por exemplo parcelas de inventário e determinar com um percentual de certeza de 1 a 5% se os cálculos de carbono estão corretos eu fico imaginando qual hercúlea seria essa tarefa pra um estado e aí comparando também com o preço fixo que vocês apontaram pra validação e pra ver o que foi apontado pra validação e verificação o que eu fico pensando é da onde saiu esse número né e voltando aí a questão inicial como como é feita essa avaliação como você sabe o BCS ele vai estabelecer a regra ele vai dizer que você precisa auditar o conjunto de dados com certo nível de incerteza que você sabe agora como você vai executar isso é o papel do auditor eu ainda acredito em estatístico como uma ciência então a gente sabe que existem tratamentos estatísticos que você pode dar uma base de dados pra chegar a um certo nível de certeza ou incerteza certo agora tem auditoria que é mais consideradora que quer ter zero de incerteza aí fica difícil é difícil precificar o trabalho com zero de incerteza eu não consigo responder mais do que isso a sua questão mas é uma questão estatística que a empresa de auditoria vai avaliar e pensando nas pesquisas eleitorais e a questão da estatística com ciência não estou brincando acho que na questão de pesquisa eleitoral tem outras coisas lá sabe que celular é diferente de árvore a árvore ela está lá você vai fazer uma avaliação estatística o mundo físico ele é complexo mas acho que é menos do que ser normal vocês estão na pesquisa das eleições talvez não tenha sido feito ainda o que? né quais sistemas jurisdicionais foram validados não, então isso aí foi estimado pelas duas auditorias que vão participar do projeto da auditoria do Acre eles fizeram essa estimativa isso já está determinado porque acompanha as discussões lá de quantos auditores vão ter que calar em campo etc então isso aí foi já foi considerado por eles mas na realidade não é o que aconteceu então tem que esperar para ver a auditoria que nem a pesquisa eleitoral não é que nem a pesquisa a gente pode continuar conversando em outro momento mas o fato é de que se já uma proposta de trabalho esse esforço já foi determinado a curiosidade era a minha curiosidade era em relação à suficiência desse esforço não, realmente é uma questão importante e por isso que na minha outra apresentação eu fiz aquele comentário de que seria importante que ficasse claro para as auditorias quando e em que condição de participação no desenvolvimento de JPDs estaria caracterizado um conflito de interesse que as impediria de depois auditar o programa porque eu estou vendo que você está ciente desse tema que é um tema importante e seria interessante que a Ana Flora fosse também uma auditora de programas judicionais na verdade o que eu considero é que a gente vai ter que esperar para ver mesmo a gente está entrando num processo de licitação nesse momento então a gente tem a estimativa do custo e somente quando as duas empresas entrarem no processo é que a gente vai poder dizer olha custou tanto até porque a gente fez todo um trabalho de ver qual seria a estimativa para a gente poder disponibilizar os recursos suficientes para que a auditoria não aconteça agora quando a gente abrir pode ser até que tenha somente uma tem duas disponíveis mas eu não posso agora dizer que olha as duas vão custar tanto porque ainda não aconteceu eu só posso dizer depois que tiver ocorrido o processo de licitação e ter ganho uma das duas a gente pode ter surpresas no caminho é isso que eu estou querendo dizer então a gente estaria fazendo as estimativas ou supondo houve uma estimativa das empresas porque a gente fez um processo de votação e isso é uma coisa que se faz sem ser ilegal para a gente poder saber qual a estimativa que uma auditoria custaria mas a certeza só quando houver abertura do processo e de dar uma proposta realmente concorrendo e vencendo em termos de valores financeiros é isso aí mas o que eu te digo é que eu acompanhei as auditorias sobre esse ponto seu aí como é que eles iam alocar recurso para auditar por amostragem e qual seria amostragem não acredito que auditar um sistema mas acredito que auditar um sistema um programa jurisdicional seja igual a editar um projeto mil vezes maior você deva se valer de diferenças tem uma metodologia diferente mesmo de avaliação não é a mesma coisa agora fica uma grande curiosidade até uma uma fala de atenção à suficiência mesmo porque essa suficiência e esse delineamento amostral é o que vai dar qualidade às conclusões da auditoria e até pelo pioneirismo do processo que o África viveu é essencial que vocês tomem cuidado nesse sentido fazer um processo robusto o suficiente que chegue a uma conclusão firme e notória eu acho que também é importante o JPD o conteúdo do JPD eu acho que ele é importante para poder dar essa garantia até para a auditoria porque quanto melhor um JPD você tem desenhado a auditoria vai fazer a sua verificação então o conteúdo do JPD eu considero que ele deve ser extremamente eficiente e ter uma base de conteúdo capaz de inclusive facilitar os trabalhos da auditoria ou mesmo até o processo porque se eu não desenhar e eu estava justamente conversando com o Sando se a gente fizer um JPD e ele não for suficiente para a auditoria isso acaba comprometendo até o mesmo processo só para tranquilizar também um pouco a gente tem que lembrar que essas auditorias não são novatos são empresas que estão auditando projetos e programas de carbono desde lá do início do MDL isso é uma coisa eles tem know-how para isso outra coisa se eles cometerem um erro eles sabem que tem reputação em jogo que tem valor financeiro em jogo então isso de certa forma nos dá um conforto de que esse processo vai acontecer de forma satisfatória e aí oi 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 Legenda por Sônia Ruberti